Assim, virar sushi em meio, simplesmente foi assim. É o tempo. É só uma coisa que eu já faço. Deixa eu ver. Eu lembro que eu pensava, eu falava assim, é só fazer o que eu faço em casa, né? Então, vamos lá. Primeiro princípio, o que eu tenho que aprender? As técnicas e os sabores. Diferente. E aprender como eles fazem, né? Porque o segredo do sushi não tá no... Não tá aqui no molho, tá aqui. Então, tá no arroz. O segredo do sushi tá no arroz. É o arroz o segredo? O tempero do arroz que você faz. Não, que você põe no arroz. Você faz o arroz branco e depois você tempera o arroz. Então, o segredo tá no arroz. Não tá no... Lembrando do YouTube, bota o ventilador em cima pra secar. Tem isso também, né? Não, eu não sei. Ventilador, gente. Mas esse YouTube aí, eu não sei. O meu do YouTube é que se eu fizer no mesmo dia, tem que botar pra secar com o ventilador. Não. Porque ele tem que ficar no grude pra tacar na parede. Depois eu vou te dar as medidas, você faz lá, você faz... Opa! YouTube online, é o vivo. Ela jogou o arroz no ventilador. Eu inventei de fazer um sushi. Minha irmã fez o curso, peguei dicas, mas eu falei, eu preciso ver um tal de YouTube. YouTube? Aí fui no YouTube. Aí fui numa loja, comprei até a pazinha. Disseram que pra fazer o arroz tem que ser uma colher de pau. Comprei até uma colher de pau. Isso pra não quebrar o arroz, tem umas técnicas... Viu? Eu sou sushi-mei também. Xuxi-mei, ela é sushi-mei. E molha a faca com a água pra ela desligar. Não, a faca tem que molhar pra ela não quebrar o sushi. Porque ele gruda, né? Porque o arroz é grudento. Então você vem, limpa, passa na água e corta, né? Viu? E essa água, é bom colocar um pouco de vinagre. Ó, dica do chefe. E ela tem uma perguntinha pro chefe Cris. O que você acha dessa mania de pokeball? É isso? É, do pokeball. Do poke. Do pokeball. Não é o pokémon, né? Não, não. É o pokeball. Não, é assim... Ai, eu adoro. Então, tem muita coisa que são criadas, que vem aparecendo, muito interessantes. Eu acho que tudo que aparece de criação nova, eu aprecio. O poke é havaiano, né? É, ele é mais havaiano. Porque no Havaí só tem japonês, né? O Havaí só tem japonês, né? Só tem japonês. O Japão parece que comprou o Havaí, não é possível. Só tem japonês lá. Então, assim... E o Havaí tem muito. Então, é mais havaiano. Mas é... Eu acho que é bem legal quando você aparece essas coisas novas. Eu vim do Japão com uma coisa muito tradicional. Assim, o hot. Não tem no Japão. Não. Ah, não tem? Não. O hot é... Isso é coisa de brasileiro, né? É inventado do brasileiro. Mas, assim, é uma coisa interessante. Quando eu começo a falar... Pô, legal. Mesma coisa do pouco. É bem legal. Eu acho que cria uma... Eu gosto de coisa nova. Então, eu acho que é legal cada vez mais aparecer mais coisas como o temaco em copo que já inventaram. Hambúrguer de sushi, já viu? Hambúrguer de sushi. Hambúrguer de sushi. Hambúrguer de sushi. Eu vi no... Uber Eats. Apareceu pra mim de sugestão. Sabe assim... Eu acho assim... Legal. Se vai dar certo. É, a gente não sabe. A gente não sabe. Mas eu acho que é bem criativo. E eu gosto muito de criar. Então, eu acho que quando eu vejo algumas coisas assim, eu falo... Nossa, como pessoa criativa. Que da hora. Legal, né? Legal. Vamos experimentar. É lógico que eu carrego muito do tradicional ainda. Eu carrego muito do tradicional. Eu gosto. Mas eu acho bem interessante essas criações. Eu acho fantástico. Vamos, gente. Cria cada vez mais. Porque quando cria, você pega alguma coisinha de legal. Olha, isso é legal. Isso aqui é legal. Aí você vai juntando dentro. E se você cria o seu. Sim. Eu acho que isso que é o legal da criação. Eu gosto que as pessoas criam as coisas. Eu acho bem legal. Essa é a sua linha de trabalho hoje. Vamos dizer assim. Pegar o que tem fora. Isso. Eu vou olhando, vou olhando e vou criando algumas coisas diferentes. Mas uma coisa que eu não vou jamais mudar. É o meu tempero de arroz tradicional. Certo. Porque o meu tempero de arroz, ele é um... Bom, assim. Ele é mais adocicado. Porque hoje, porém, tem uma linha mais adocicada, né? Ele vai dar a receita no final. É um pouco mais adocicado. Que é o sucesso que tá tendo hoje. O meu sushi é hoje. E eu tenho que falar, que eu não gosto de falar. Mas é o corte em oito. Eu não corto em dez. Ah, você falou pra mim. Eu não corto em dez. O rolinho, quando fizer o rolo... Aí fica mais grossinho, né? Fica mais grossinho. É, o meu é mais grossinho. Porque, assim, desde que eu nasci em oito. O que eu vou mudar dez na Bahia? Eu não vou mudar. O oito é o número que tá dando certo. Não vou mudar. Eu sou bem japonês. O time que se mexe não tá dando certo. Oito é oito. Oito é oito. Eu não vou mexer nisso, entendeu? Vem do Japão oito. O que eu vou botar dez? Não, não vou colocar dez. Não vou. E você tem isso de também jogar um goiabada? Goiabada. Eu trabalho muito com a manga. Eu trabalho muito com avocado. Eu trabalho bastante com morango. Eu trabalho... Opa, tá chegando na Nutella aí. É o Califórnia. Eu já tô vendo um Califórnia. Eu já tô visualizando. Tá chegando na Nutella aí. Tá chegando na Nutella. Não, a Nutella eu coloco também. No de banana, com morango. Ui, a gente... Sushi de banana e de morango. Quinta-feira? Quinta-feira. Quinta-feira. É duplo. É duplo. E ali, podemos ser cobaia. Adoro ser cobaia. Adoro ser cobaia. Qual é o horário da cobaia? Não, qualquer hora. Que tá lá, inventou, come. Come, experimenta. Empurra na boca. A gente gosta. Não, aí tem pessoas que não tem querer. É pra comer, cara. Come, experimenta, cara. Tem que dar a avaliação da comida, né? O pessoal adora, porque eu fico inventando as coisas lá. Eu fico criando as coisas. Eu invento, crio. Então, eu vou mudando algumas coisas. Eu mudo bastante coisas, assim. Isso é bom. Isso é bom. Pra não ficar na mesma isso. Até pra você também. Eu acho que... Porque, assim, hoje eu tenho oportunidade, e sabe fazer o quê? Que eu sempre falo, sair do padrão. Sim. E aqui é aceito isso, né? Eu quero fazer, eu vou criar, eu vou inventar. O que eu gosto quando, assim, eu tenho alguns... Hoje, lá ainda tá começando um pouco. Aqui no Cipó, tinha uns clientes que iam pra mim e falavam assim, cozinha. Eu falava, cozinha o quê? Ele falava, cozinha. Cozinha qualquer coisa. Cozinha qualquer coisa. Aí ele falava assim, ó, hoje eu quero, tipo, camarão. Ele só dava o item. Aí o resto eu criava pra ele. Mentira, era camarão, catupiry... Aí eu adoro. Porque aí eu crio do jeito que eu fico... Você fica livre. Fica livre pra você. Aí, às vezes, o pessoal vai... Eu sou muito do agridoce. Mas não era um cardápio fixo, não se fala? Não, eu tinha um cardápio fixo. Mas aí tinha uns amigos já que falavam assim, Cozinha aí. Eu pago, eu pago... Lagosta. Faz uma lagosta. É, dá o preço aí, eu pago. Não tem problema. O preço do marketing. Sabe, é? Beleza. Aí eu até fazia o cara. Quanto o quê? Eu falei, sei lá, pago com o CQ também. Né? Porque era amigo, né? Era amigo já, né? Aí o cara pagava. Tá, tá, deixava lá. Foi ótimo. Não tem problema. Eu acho que essa liberdade de você criar o prato pra gente que é chefe de cozinha, cozinheiro, caramba, fantástico, cara. Eu não gosto muito do padrão, né? Do padrão, né? A gente tem que fazer isso porque é comercial. A gente tem que entregar o cardápio. Sim. Mas quando você tem uma liberdade de trabalhar, aí é muito mais gostoso. Ó, ó. Ó, ó. Legenda Adriana Zanotto